Legal, Teruia! Jóia, vem aqui, Teruia! Aê, Teruia! Grande! Grande Teruia, legal! Marabéns, Teruia! Vindo, é isso aí! Filma ele inteiro, pô! Marabéns, Teruia! Você é um exemplo pra um monte de cara que não corre, não marca, não volta, só reclama! É o nome, Teruia! Aê, Teruia! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Aê, Teruia! Grande Teruia, é um exemplo de camarada em tudo! Pessoa, amigo, futebol, é você, Teruia! Legal, grande abraço! Vamos lá! Isso daí, Teruia! Falou! Ô, pessoal, tomou de uma pergurte aqui com o BKB! Amém! Obrigado.